A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 35 a 43 Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que estava passando. Então o cego gritou, Jesus filho de Davi tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda, filho de Davi tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor eu quero enxergar de novo. Jesus disse, enxerga pois de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. É muita coisa ruim para uma pessoa só. Cego, mendigo e morador de Jericó. Três coisas complicadas na vida de uma pessoa. E Jesus faz com que aquele cego se torne como o que? O modelo do discípulo. Aquele que começa a enxergar de um jeito diferente. Que forma bonita para começar uma semana. À beira do caminho do Senhor estamos nós, nós todos. Cada um com a sua história, cada um com as suas capacidades, cada pessoa com a sua vida, com as suas carências, com as suas mãos estendidas, com as suas cegueiras. E hoje nosso Senhor quer que nos abramos à sua presença, à força da sua palavra, à força do seu amor. E abrindo-nos à graça dele, sejamos capazes de dar também o nosso salto, a capacidade de insistir, de querer enxergar as coisas segundo Deus, de querer a salvação, de querer a graça, de querer a liberdade. Que essa não seja uma semana de pessoas acomodadas, mas de pessoas abertas para a graça de Deus. Segundo a medida do próprio dom do Senhor que vem ao nosso encontro. Porque Deus não nos despreza, Deus nos valoriza, Deus nos estimula, Deus nos faz caminhar na fidelidade ao seu amor. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL